Eu tenho uma hipótese sobre você que tá assistindo o meu vídeo Ou você é curioso, caiu aqui de paraquedas Ou então você conhece alguém que tá passando pela quarentena Ou vai passar, ou você mesmo vai passar Ou então tá passando, mas eu acho muito difícil que você esteja passando Porque afinal de contas na quarentena o que não tem é tempo, né? E hoje a gente vai falar sobre o que é, como incentivar, como lidar com a saudade E como se comunicar com alguém na quarentena Então, bora pro vídeo! Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Brenda do Querido Diário Blog E a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa questão aí de quarentena Antes da gente começar, já deixa aqui o seu gostei Se inscreve se você ainda não é inscrito E deixa um comentário falando que tipo de pessoa é você De acordo com aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, beleza? Então o primeiro tópico, quarentena, o que que é? Gente, a quarentena nada mais é do que essa adaptação à vida militar Só que pensa na seguinte situação Sabe quando você vai tomar um banho gelado num dia mais frio ainda E aí você liga o chuveiro e aí você vai aos poucos, né? Você vai se habituando ali com a água A quarentena é basicamente você jogar um balde cheio de água com gelo em cima da pessoa Então é, além de uma adaptação, um grande choque Então é um momento ali que vai ser muito corrido E muitas coisas acontecem que não são normais pra aquela pessoa que tá vivendo Então ela precisa realmente ter aquele tempo pra processar tudo aquilo E tempo é uma coisa que não se tem na quarentena, né? É importante frisar isso É durante a quarentena ali que a pessoa vai começar a se habituar com alguns valores da vida militar Então realmente não é fácil, é um desafio Mas tudo passa nessa vida, graças a Deus O que acontece muito é que a gente vê os vídeos do pessoal entrando na escola Do pessoal no banho do bicho, na formatura E aí a gente perde esse momento aí que acontece entre a entrada e o banho do bicho, né? E aí, gente, eu vou deixar aqui embaixo de alguns vídeos que eu pego na internet Não da quarentena em si De algumas coisas que você pode esperar da quarentena Esses vídeos, eles são gravados de formações lá nos Estados Unidos Logicamente que não é igual aqui Mas só pra você ter uma noção Já que a gente aqui não consegue ver, né? Como que é dentro da quarentena realmente A gente só sabe daquilo que a gente ouviu falar Ou se a gente já passou por lá daquilo que a gente viveu Segundo tópico muito importante Como incentivar Galera, nessa hora você não tem muito tempo de qualidade Mas você tem algo muito importante ao seu favor Que é palavras de afirmação Então o que eu digo pra você nessa fase Use bastante Incentive a pessoa que tá lá dentro Você consegue Você já venceu mais um dia Só mais um, mais um, menos um Eu sei que muitas vezes A gente que tá do lado de fora Quer chorar no telefone Quer desabafar Porque tá muito difícil Mas eu peço que pelo menos nesse começo Você tenha alguém ali Que vai ser seu apoio E que não seja a pessoa que tá lá dentro Por quê? Porque a pessoa que tá lá dentro Ela tá muito sensível É lógico, gente Que se você tá triste Se você tá com saudade Fala que você tá com saudade Fala que seu coração tá apertado Mas tenta segurar um pouco Essa questão de, sabe Botar mais pressão em cima da pessoa Porque a pessoa que tá lá dentro Ela realmente já está se sentindo pressionada E no caso de quem tá lá dentro E tá conversando com alguém que tá aqui fora É muito puxado, gente Porque realmente Quando a gente sabe que vocês estão passando Por situações difíceis De tá com dor aqui, dor ali Que não tá conseguindo dormir direito Isso, poxa, acaba com a gente Mas, ao mesmo tempo A gente gosta de saber o que tá acontecendo Pra poder realmente apoiar mais vocês E o contrário também serve Se você tá do lado de dentro E você tem alguém te esperando do lado de fora Converse com essa pessoa No tempo que você estiver Assim, que vai ser muito raro E tenta dar o máximo de apoio, sabe? Tá acabando A gente vai passar por isso Logo, logo a gente tá junto O banho do bicho tá logo chegando Eu sei que hoje em dia A situação é um pouco complicada A gente não sabe se vai ter O banho do bicho presencial e tudo mais Pra quem não sabe No momento que eu tô gravando esse vídeo A gente tá vivendo uma pandemia aí, né? Então, infelizmente São coisas muito incertas pra gente dizer Mas, normalmente O banho do bicho Ele é aberto aos familiares, né? Inevitavelmente Tem aquelas pessoas teimosas Que não treinam o suficiente, né? Pra vida lá dentro Por exemplo Elas não fazem muita atividade física Não são acostumadas muito com a pressão E tudo mais Aí quando passa Pelo que tá acontecendo lá dentro Acaba sendo um pouco difícil Um choque, realmente Mas Você que tá lá de fora Não fale Eu te avisei Eu não te disse Eu falei que era pra você ter treinado mais Gente, não Não Porque eu acho que isso não ajuda Só piora A pressão lá dentro Já é grande Então Esses comentários aí Vocês deixam Vocês deixam, entendeu? Outra coisa Talvez a pessoa que esteja do lado de dentro Vai falar em algum momento Eu quero desistir Eu quero sair Gente Aí é que entra aquele papel de Eu sei que você queria tanto isso Eu sei o quanto você lutou pra isso Então se mantenha firme Só mais um dia Só mais um dia A gente quando visualiza essas metas menores Fica mais fácil Porque quando a gente pensa na quarentena Quarenta dias Gente, quarenta dias Não é fácil, né? Então isso acaba travando muito a gente, né? Porque, cara Falta muita coisa Que nem quando você tá fazendo uma corrida E fala assim, ó São dez quilômetros Deixa eu dar um, né? Mas fala assim, não Só mais dez metros Só mais cem metros Você parece que vai conseguindo com mais facilidade E outra coisa Parabeniza também a pessoa que tá do lado de dentro E a que tá do lado de fora Por mais um dia vencido Sabe? Parabéns Você conseguiu mais um dia Bora lá pro segundo Ou pro próximo Enfim Terceiro ponto Como se comunicar Gente Não é de hoje Que eu recebo mensagem assim Brenda, mandei mensagem pro meu namorado Ou Brenda, tô tentando falar com a minha namorada E eu não consigo Gente, lá dentro Eles não andam com o celular Então o celular fica lá no armário guardadinho E aí, de manhã Quando eles acordam Eles vêm Às vezes dormem com o celular Porque tem que botar pra despertar E também à noite Eles vão lá E veem as mensagens Se der tempo Mas a rotina durante a quarentena Ela é muito pesada Então assim Basicamente Como que funciona o tempo aí na quarentena? Gente, na quarentena A galera pode acordar aí Três horas da manhã E dormir meia noite Por exemplo Pode ser acionada A qualquer momento da madrugada Então isso é algo Que você tem que ter em mente Eles estão muito cansados É o dia todo em pé Informação Marchando Aprendendo isso Aprendendo aquilo Quando eles chegam no alojamento É aquele momento Que eles querem desligar Então muitas vezes Pode ser que você não receba uma mensagem Pode ser que você não receba Informações sobre essa pessoa Nesses momentos Não se desespere Porque você não tá recebendo mensagem Com tanta frequência Quanto você imaginava receber É normal Outra pergunta que eu recebo muito é Quando o Wagner tava lá dentro Ele te mandava muita mensagem? Gente, não Na época que o Wagner tava lá dentro Inclusive Ele ficou sem internet Durante a quarentena Então assim Não foi um período muito fácil Ele ligava lá pra casa Quatro horas da manhã Acordava a casa inteira Eu ia lá Conversava com ele Dava aquele ânimo pra ele Mas era tudo muito rápido Era coisa de vezes De trinta segundos Sabe? E aí no final do dia Às vezes onze e meia Quase meia noite Ele ligava pra me dar boa noite Tudo mais Contava um pouquinho Como foi o dia E também ele me perguntava Como tinha sido o meu E aí nesses momentos Eu tentava poupar ele Tipo Ah, chorei muito por causa de você Muita saudade Não tô aguentando Esse tipo de coisa Minha mãe tava sempre ali Pra ouvir de mim As minhas amigas E tudo mais Então na época Como a gente tava noivo Eu usava esse momento Pra pesquisar as coisas do casamento Eu falava Olha, hoje é vital coisa Acho que a gente vai fechar isso E ele ficava muito animado Por quê? Porque o maior propósito dele De estar ali Era pra que no final Daqueles dois anos A gente se casasse Então ouvir coisas Que o motivavam Pro final daquele período Acabava fazendo com que ele Conseguisse ultrapassar Aqueles dias Com um pouquinho mais de facilidade Um pouquinho mais de leveza também Quando você tem um propósito As coisas elas não ficam mais fáceis Mas você consegue ter mais foco Então só pra reforçar Não se preocupe Se você não receber mensagem Como você gostaria Ou se você não puder mandar mensagem Como você gostaria A comunicação nesse período É realmente muito escassa E a gente não consegue ali Ter aquele tempo Que a gente gostaria Pra falar tanto Não podia deixar de esquecer De falar que Nesse momento Você vai evitar Todas as DRs possíveis Tá? Porque é um momento Muito pesado mesmo Acho que tanto pra quem tá lá dentro Quanto pra quem tá fora, né? Então é um momento Que vocês precisam ter Aqueles segundos Aqueles minutos Não sei Com telefone Ou por mensagem Tem que ser momentos de paz Sabe? Momentos em que vocês vão Ter aquela tranquilidade Que vocês não tiveram Durante o dia Então assuntos como Por exemplo Cara, eu não aguento mais Você não responder Nas minhas mensagens Tenta deixar isso pra depois Sabe? Pra não ter mais pressão Em cima daquela pessoa Quarto ponto Como lidar com a saudade Gente Realmente Não é fácil Saudade Parece que Cara Parece que o negócio Fica muito mais intenso Sabe? Então nesses momentos O que que eu falo pra vocês? Aproveitem a fase Que vocês estão vivendo Então se a fase De vocês não estarem juntos Quem que você tá perto? Sabe? Fortaleça lá Sua amizade Então assim Se quem tá do lado de fora Tinha uma faculdade Um trabalho Um projeto em andamento Foque nessas coisas Nesse momento E outra coisa Muito importante Gente Durante todo esse período Eu sentia muito cuidado De Deus Nas nossas vidas Sabe? Eu entendia que Apesar de estar difícil Apesar de Poxa Tinha dias que Cara Dá vontade de ligar Pra ele falar assim Volta pra casa agora Eu entendia que era Deus Quem ia sustentar ele lá dentro E me sustentar aqui fora também Então essas coisas Fazem a diferença Realmente Sabe? A gente entende Que não tá sozinho A gente entende Que pode ser Que a gente não encontre Forças na gente Mas lá vem Deus falando Que o poder dele Se aperfeiçoou Na nossa fraqueza E que quando a gente é fraco Aí sim a gente é forte Então tenha um bom ânimo Porque essas coisas Na vida elas passam Então assim Esse momento ele é necessário Ele tá moldando vocês Pra algo que vocês vão viver Futuramente E daqui a pouco vai passar Sabe? Tenham isso em mente Vai passar Mas enquanto Não passa Não é mesmo? Cerque-se de coisas Que você gosta Sabe? De pessoas que você ama E pessoas que estão ali Pra você Evite também Aquelas pessoas Que normalmente falam assim Nossa mas ele é militar Ou ela é militar agora Vai ter cheio de gente ali Que tá com ele ali Ou com ela Enfim Evita esse tipo de amizade Porque não ajuda Só bota mais pilha Na nossa cabeça Da mesma forma Dentro da formação Também vão ter Aquelas pessoas Que vão falar Nossa mas seu namorado Seu namorado Tá lá fora sozinho Gente Entendeu? Vocês vão saber Vocês vão Que Deus dê discernimento Pra vocês Saberem ali Separar as amizades Pra vocês nesse momento Gente talvez Esse último conselho Que eu vou dar agora Não seja necessário Eu falar Mas de repente Pra te ajudar aqui Cara Chora Chora Sabe Chora É normal Alivia as tensões Então tem vezes Que você não consegue Lidar com tanta coisa Vai lá Vai lá no seu cantinho Vai lá chorar um pouquinho Isso ajuda muito Sabe E o mais importante Tudo isso Chora pra Deus Chora pra aquele Que realmente Pode satisfazer Os desejos Do seu coração E pode fechar As lacunas Que você tem Dentro de você Agora que eu já deixo Conselhos Vamos pra parte Dos bizus Gente Uma coisa muito legal Que você pode fazer Durante esse período É enviar cartas Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que ele é bem antigo Mas eu vou deixar aqui Porque eu vou regravar Esse vídeo Então enquanto eu regravo Você pode usar Pra enviar cartas Pra quem tá lá dentro Então acho que vai ser Bem interessante E inclusive Quem tá lá dentro Também pode enviar cartas O que acontece É que durante a quarentena Eu acho que isso é Um pouco improvável Porque realmente Não tem tempo Mas lá dentro Tem uma agência Dos correios Então olha que legal A estrutura da carta É diferente Então por isso Eu recomendo que você Assista o vídeo Que eu gravei Explicando exatamente Como que você vai Preencher ali No destino natal Outra coisa Que eu queria deixar Pra vocês Tanto quem tá lá dentro Quanto quem tá aqui fora Sonhou muito por esse momento Ou sonhou em ver a pessoa Realizando aquele desejo De entrar Ou então estudou muito Pra que pudesse entrar Então quando vocês Estiverem lá dentro Quando todas essas dificuldades Virem Lembrem-se Isso é um sonho Se realizando E pra sonhos Se realizarem Pra algo acontecer Existem uns processos Da vida E eles não são fáceis Então é uma construção Agora não tá fácil Tá doendo Mas em breve Tudo vai passar E vocês vão conseguir Olhar pra esses momentos Como um momento De aprendizado Gente É uma instituição Seríssima Então tenham tranquilidade Quanto a isso Eles estão lá Estão sendo cuidados Assim Vai ser um pouco difícil Um pouco pressionados também Mas relaxa Vai passar Tá E não fiquem Com essas inseguranças De Será que essa pessoa Tá fazendo isso Será que tá fazendo aquilo Calma Uma das coisas Que eu lembro perfeitamente É que no dia Que eu fui deixar O Wagner lá A gente parou no Graal E lá tava cheio de gente Cotonete Como eles dizem Que é aquela galera Que tá aí Dos candidatos Com a blusa branca A calça jeans E eu vi muitas mulheres E aí no momento Que eu olhei aquilo Eu pensei assim Cara Essas mulheres conquistaram Algo muito incrível E vão estar lá Do vibe E tal E comecei nesse momento A calcular As chances De eu ser abandonada Não faça isso Às vezes a gente acha Que lá dentro é assim É um BBB Gente Não é assim Eles estão lá pra estudar Pra realizar um sonho Então foque nisso Ah Brenda Mas eu conheço A história de fulano Que foi pra lá E aí abandonou A esposa Na época Que podia entrar casada ainda Abandonou a namorada E aí trocou Com uma pessoa lá de dentro Gente Infelizmente A gente não tem como Controlar essas situações Foca naquilo Que tá no seu controle E o que tá no seu controle? Incentivar a pessoa Que tá lá dentro Dar o seu melhor Quando a gente faz isso A gente se poupa Dessas situações Que a nossa mente Começa a criar Porque a nossa mente Começa no e se E se Mas e se A gente quase vai conversar E aí Como é que faz? Será que lá dentro Ele vai conhecer alguém Que vai poder conversar Muito mais com ele? Se você tá cheio De insegurança No seu relacionamento Já agora Cara Qual o sentido Sabe? Um relacionamento Que tem tanta insegurança Que tem insegurança Como base Autodestrutiva Não dá gente Uma das coisas Que a gente percebe É que no relacionamento A distância Seja ele Só relacionamento De mãe e filho Ou de namorado Namorada Enfim É necessário Que haja confiança Sabe? É necessário Que você confie Que a outra pessoa Tá lá dando o melhor dela E você tá aqui Dando o seu melhor Pra que não tenham Esses julgamentos Sabe? Ah, Brenda Mas a pessoa Já fez tal coisa Comigo no passado Mas isso aí É uma coisa Que vocês tinham Que ter resolvido antes Não é porque Ele entrou na ar Que de repente Ele vai Ó, vou fazer tudo de novo Gente, não é assim Que funciona Isso vai muito Do caráter da pessoa E não do lugar Onde a pessoa tá Outra coisa importante Valorize quem tá lá dentro Mas não se desvalorize Como eu fiz Eu achava que eu era inferior Porque eu não tava vivendo A mesma coisa Cada pessoa passa Pela sua guerra Então quem tá lá dentro Tá vivendo uma guerra Quem tá aqui fora Tá vivendo uma guerra também Então você também Precisa de apoio Também precisa de ajuda Por isso que quem tá lá dentro É importante que tenha Esse cuidado Com quem tá aqui fora É claro que quem tá lá dentro Às vezes não vai ter O tempo necessário Que gostaria Pra dar essa atenção Mas na medida do possível Cuide de quem tá fora também Porque essa pessoa Tá com muita saudade de você E essa pessoa Se preocupa com você também Agora outra coisa Que eu queria falar com vocês É o pós-quarentena, né Terminou tudo isso Banho do bicho Felicidade Voltou pra casa Pra passar um tempinho ali Às vezes um final de semana Depois volta Pra errar O que que eu faço Durante esse período Que eu recebo essa pessoa Essa nova pessoa Gente, um conselho Que eu recebi uma vez Na época que o Wagner Tava indo ainda E que me marcou muito Foi o seguinte Quando ele entrar lá Ele vai ser uma pessoa E você vai ser uma pessoa Quando ele voltar de lá Ele vai ser outra pessoa E você é outra pessoa Por quê? Durante esse tempo separado Vocês vão viver experiências Sabe? Experiências que vão moldar Quem vocês são E pode ser que ao final Dessa experiência Vocês se olhem E pensem Cara, eu não reconheço Essa pessoa E aí vocês vão precisar Escolher Eu quero realmente Continuar com essa pessoa Ou eu não quero Seguir com essa nova versão Que eu encontrei Sejam bastante sinceros Nesse momento E não queira Que a outra pessoa Permaneça igual Gente, todo mundo muda Querer que uma pessoa Sempre seja daquele jeito É algo muito utópico Sabe? Uma coisa que é normal É que quem passa Pela quarentena Normalmente volta Mais sério Sabe? Volta mais fechado Com um olhar um pouco distante Um pouco assustado Com algumas coisas A pessoa esteve lá Durante 40 dias Passando por situações Bem difíceis Que ela não estava Acostumada na maioria Das vezes Então tenha paciência Nesse processo Algumas pessoas Voltam a ser O que eram antes Algumas pessoas Não tem tantas mudanças Drásticas E outras pessoas Acabam ficando Mais sérias mesmo Então você vai precisar Analisar isso tudo E ser realista Em relação às escolhas Que você deve fazer Toda experiência Que a gente vive Especialmente essas mais intensas Elas tem esse poder De transformar As nossas vidas Então gente Não queiram Não exijam Que a outra pessoa Não mude Sabe? Às vezes a dinâmica Do relacionamento Pode mudar Nesse momento E tenha paciência Com isso também Sabe? E vê se você consegue Se habituar A essa nova dinâmica Mas não fique cobrando Aquele relacionamento antigo Sabe? Onde não tinham Aquelas pressões Da vida militar Do relacionamento A distância E tudo mais Gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero ter ajudado vocês Com a minha experiência E com os conselhos também Que eu senti Que me ajudaram Durante esse processo Posso dizer que eu fui uma namorada tranquila Tive pouquíssimos surtos Durante esses momentos O meu único surto Foi lá no final da formação Gente Mas isso aí a gente deixa Para outro vídeo Porque esse é especificamente Da quarentena E agora que a gente terminou Eu vou te pedir uma coisa Deixa aqui um comentário Me contando Qual é a sua maior dica Para quem está indo E para quem fica Isso vai ajudar bastante As pessoas que estão passando Pelo meio Queria aproveitar Para te convidar Para ir lá no meu Instagram Lá eu falo muito Sobre identidade Propósito E vira e mexe Eu posto algumas coisas também Sobre a minha vida De esposa de militar E outra coisa Se você tem vontade De fazer parte Da Escola Especialista de Aeronáutica Eu vou deixar outro Instagram Aqui que é o Projeto Especialista Lá ele tira absolutamente Todas as dúvidas Sobre a EA Além de ajudar candidatos A se tornarem Especialistas de Aeronáutica Esse foi o vídeo de hoje A gente se vê em breve E até mais